Satisfação é estar aqui novamente com o Sérgio Leal, visitando aqui a Praia Grande, que é uma das cidades que mais cresce, não aqui na Baixada Santista, não no Estado de São Paulo, mas no Brasil, Praia Grande cada vez crescendo mais, já se previa isso e vem se confirmando, apesar desse momento de estabilidade econômica, Praia Grande continua no seu ritmo acelerado de crescimento e as construtoras aqui fazendo muito sucesso. Nós estamos hoje, mais uma vez com o Sérgio Leal, fazendo a entrega das chaves de um empreendimento, da Credilar, e já com ele sempre, não é assim 92, 93, 100% vendido. Graças a Deus a gente está comemorando a entrega do prédio, não estamos oferecendo apartamento. Aliás, vocês chegaram nessa marca ainda no período de obras, né? Sim, com 50% do prédio em obras já tínhamos... Metade da obra ainda, faltava metade, já tinha 100% vendido. Graças a Deus, aqui é um projeto inovador, né? São metragens confortáveis, bem localizadas e em parceria com a Caixa Econômica Federal. Então a gente consegue financiar o apartamento já durante a construção, chama o Programa Imóvel na Planta, enquadrado dentro do Minha Casa Minha Vida, onde a pessoa usa até o seu próprio FGTS como entrada. Então a facilidade, as condições de pagamento, mesmo no ano passado, durante o ano de crise, nós esgotamos unidades. Quem acompanha o programa com frequência sabe que o Sérgio já esteve conosco aqui várias vezes, né? Comentando a respeito disso. É uma fórmula que o Sérgio encontrou de oferecer apartamentos muito bem localizados. Mas esse prédio aqui, ele tá a 700 metros da praia, né? Aqui na Igreja de Minha, com um bairro com vista pro mar. É um quarto com suíte, né? É uma suíte, tem uma metragem excelente, vai de 48 até 62 metros quadrados. Tem uma infraestrutura de lazer completa e acabamento, tudo isso, sempre muito caprichado, né, Sérgio? Sim, por acaso nós estamos dentro de uma unidade que, como está tudo vendido, aqui já é pelo proprietário que fez a decoração. Não, mas dá pra ver que a gente zela, é uma formulazinha mesmo. O imóvel não é caracterizado como Minha Casa Minha Vida. Sim. O imóvel é de mercado normal, com padrão bom, nossos experimentos possuem piscina, elevadores, sala de fitness, como qualquer lazer completo, a gente consegue enquadrar o valor dos apartamentos dentro do programa, vendendo pra quem não tem um outro imóvel, que possa financiar e usando FGTS. Então, os valores, e por ser novos, pra quem ganha dentro da renda do programa, enquadra Minha Casa Minha Vida só pra dar uma vantagem pro comprador, porque o produto é esse que você tá vendo. O Minha Casa Minha Vida, aliás, passou pra 230 mil, né? Exato. 230 mil na nossa região, apartamentos de um, dois dormitórios, no mesmo sistema. Imóveis prontos, que é o mercado normal, ou em construção, que é o que a gente oferece. Aí, financia dentro do Minha Casa Minha Vida, e há uma diferença a pagar, que às vezes é a entrada, que você pode usar o FGTS, que no caso aqui da Credilar, a gente ainda parcela essa entrada durante a construção. Ou seja, a gente vende com R$1.000 de sinal pra ter certeza que o apartamento é seu e o plano que for melhor pro comprador. A gente distribui durante a construção uma forma de pagar a parte da entrada e já fazer o financiamento com a caixa, que só começa a pagar a real prestação da simulação depois de receber o apartamento. Esses moradores compraram durante a obra, um ano atrás, a prestação que foi feita na época, eles vão começar a pagar agora, daqui a 30 dias após a chave. Depois a entrada das chaves, né? Olha... Que é uma compra planejada, na verdade, né? Muitas ideias das chaves, mas que milagre é esse? Bom, uma das coisas que efetivamente o Sérgio pensou foi em reduzir o ganho dele, né? Na verdade, aquele construtor que olha, quer ganhar muito por unidade, ele acaba não tendo essa mesma facilidade de venda, porque ele não vai conseguir atingir esses valores. O Minha Casa Minha Vida tem juros inigualáveis, os juros são bem baixos em relação ao mercado. Então, ele fez essa equação toda, essa matemática toda, e aí ganha menos por empreendimento e aí acaba tendo uma série de outros empreendimentos que ele pode lançar. Aí eu quero abrir o cardápio do Acredilar agora, né? Vamos falar do Van Gogh, que é o próximo que entrega. É, o Van Gogh a gente entrega em setembro, é na Vila Caissara, uma quadra do mar. Sim. Também só temos uma unidade. Uma unidade? Uma unidade de um domitório. Quanto são lá, Sérgio? Lá é um empreendimento reduzido, são 18 apartamentos, nós temos um pra vender. E lançamos dois aqui próximos, muito perto aqui do Da Vinci, o Michelangelo e o Donatello. O Michelangelo também eu vou só comemorar, porque nós estamos com 27% de obra, não temos mais unidade nenhuma. 20? Não chegou a 30? Chegou um terço da obra ainda e já vendeu. Lançamos em fevereiro, lançamos ele no Feirão de Imóveis aqui de Praia Grande e na Semana da Casa Própria da Caixa. Então, no dia 2 de novembro. Final de janeiro não tínhamos mais nenhuma unidade, então só temos a comemorar. Mas aí tem o irmão gêmeo. Isso, do lado nós temos o irmão gêmeo dele, é idêntico que é o Donatello. Sim. O residencial Donatello, esse sim, são 36 unidades, nós temos 50% à venda ainda. E que momento da obra, que etapa da obra? Não, ainda não começou a obra, nós temos um decorado, para quem quiser visitar, é um dormitório que nós entregamos mobiliados, por cortesia, credilar, todos os planejados. Aliás, o Michelangelo. O Michelangelo também, na verdade é... Está sendo entregue em setembro? É, esses empreendimentos, Michelangelo, Donatello e um próximo que nós vamos lançar, o Rafael, são um dormitório com escritura gratuita, totalmente enquadrado no Minha Casa Minha Vida e a gente entrega por cortesia, credilar. É uma parceria que fizemos, mobiliado. Tanto com os planejados de cozinha, dormitório, rack, box blindex, infraestrutura de ar-condicionado, ou seja, o comprador vai entrar na casa, todo mundo leva suas roupas e já pode habitar. A escritura gratuita facilita que você não desembolsa e a entrada, como eu falei, a gente parcela durante a construção com a opção de usar o FGTS para quitar essa entrada. Esses três, você estava falando de um dormitório, né? Todos um dormitório, com o lazer completo na cobertura, com piscina, com sala de fitness, salão de festa, de jogos. Todo ele completo igual de um dormitório com uma vaga a 600 metros do mar, mais ou menos. E agora nós vamos lá para o Canto do Forte, né? Onde o Sérgio, através da Credilar, está lançando o Salvador Dalí. É, lá é a menina dos olhos da empresa, né? Lá a gente, homenageando inclusive todos os artísticos com nome, lá a gente está aplicando a arte. Até o slogan é venha morar com arte no Canto do Forte, porque é um empreendimento diferenciado, com dois elevadores panorâmicos, bordo infinita. Piscina com bordo infinita, né? Piscina com bordo infinita, um salão de festas com pé direito duplo panorâmico, porque toda a frente do prédio dá vista para o mar. Então tem a vista toda da Serra, do Canto do Forte, de Apuí, vista livre para o mar. Todos com dois dormitórios, com uma ou duas vagas, uma vaga coletiva ou duas demarcadas. Totalmente diferenciado na sua concepção de arquitetura. Ali dois dormitórios como assim? Todos com dois dormitórios e uma suíte. Aí é uma opção de uma vaga de garagem ou duas demarcadas, né? Os andares superiores e o lazer também na cobertura todo panorâmico, diferenciado no Canto do Forte, também enquadrado. Finançamento caixa durante a construção com unidades dentro do Minha Casa Minha Vida e algumas eu consegui enxugar o custo máximo para enquadrar quase 50% do empreendimento dentro do Minha Casa Minha Vida e os outros 50% ainda são dentro do programa com recursos do FGTS, também vai até 285 mil, que a nossa região enquadra até 287. Então é o mesmo sistema dessas unidades, num local diferenciado, um apartamento maior, oferecendo um conforto. Ali tem quanto por cento já comercializado? 30%, ali nós estamos com 7 a 8% de obra, estamos na fundação, já se iniciou as obras, já estamos em ritmo acelerado, mas já estamos atingindo agora 30% de venda e os valores que a gente atinge, porque a gente trabalha com uma média de 20 a 30% abaixo do mercado. Quem quiser visitar sem compromisso nenhum, vai entrar na internet, vai entrar em qualquer site e vai ver o preço dos imóveis em volta para saber que há 230, dois dormitórios com suíte no canto do Forte, próximo ao mar. Qual a metragem ali, Sérgio? Em torno de 60 metros quadrados. 60 metros quadrados. Olha, o... Todos com dois dormitórios e uma suíte. Lá é de longe a menina dos olhos, depois. Eu acho que é um momento de reflexão para quem está assistindo, até a título de investimento, né? A maioria dos prédios, dos apartamentos que você vende são para o primeiro apartamento, primeira moradia, mas tem muita gente que seguramente procura para investimento. Não, então, no Dali tem acontecido também o que está, lógico, que ele está comprando como primeiro imóvel, mas vendo a parte de negócio de investimento, porque ele dispõe de muito pouco dinheiro, a gente vende com 5 mil, mil de entrada e vai parcelando, a entrada é parcelada durante a construção. Normalmente é o quê? Dois, três anos a construção? É, no Dali a perspectiva de hoje são 30 meses. 30 meses. Ele vai dispor parcelado, só vai começar a pagar o financiamento nas chaves, quando o apartamento está valendo 30% a mais. Primeiro que a gente parte de 20% a 30% abaixo do mercado e ainda há valorização natural da cidade de Praia Grande. Então, nós estamos agora também começando um decorado lá, assim como tem no Donatello, venha visitar, venha fazer uma simulação que... É. Olha, a gente vai ter um papo aqui com o Reinaldo Rosano, daqui a pouquinho a gente vai conversar com alguns dos felizes compradores que estão recebendo a chave aqui do Leonardo da Vinci. O Reinaldo é o arquiteto responsável, o arquiteto que fez o projeto aqui do Leonardo e todos os empreendimentos que nós elencamos aqui junto com o Sérgio Leal, que estão em construção pela Credilar. Esse é um momento delicioso, o momento em que o comprador recebe sua chave, que passeia pelo prédio, que passeia pela área de lazer, muito gostoso isso, né? É verdade, Pedro. Na verdade, você transforma uma ideia, aí você coloca isso no papel e depois você edifica. E aí você transforma, porque a grande maioria dos nossos compradores, dos nossos clientes, eles compraram em planta, então eles só viam o esboço, só o papel. E na verdade você acaba edificando isso e depois você viabilizar isso, entrega, é muito prazeroso pra gente, né? Pra gente trabalhar na área. E, Reinaldo, todos os empreendimentos têm esse histórico, essa característica. Lógico que quem compra, né? Quem é acompanhando, quem é vendo e tal, vai com aquela expectativa. Mas quando é o primeiro imóvel, aqui muitos compradores estão adquirindo o seu primeiro imóvel mais ainda, né? Durante as períodas de obras o pessoal vinha muito aqui, entrava em contato contigo, vinha te procurar, vinha acompanhar o crescimento da criança. É, é bacana isso, porque o pessoal acaba pegando uma pessoalidade, né? Então eles têm contato do celular, tem o WhatsApp, a Credilar, e eu faço questão de entrar em contato com os proprietários por causa disso, porque esse cuidado, esse carinho, né? É o primeiro imóvel, eles vão ficar pagando por muito tempo, então a gente procura cuidar de todos os detalhes. Então a gente deixa que o pessoal entre na obra, é... Ah, eu quero mudar, quero fazer um detalhe, como no apartamento mesmo que a gente está, o proprietário, ah, durante a obra eu posso fazer um forro? Não, a gente faz durante a obra para entregar o apartamento pronto para morar. Esse está mobiliado, inclusive, já, né? Personalizado. É. Mudança de ponto de elétrica, de hidráulica, você tirar uma parede, eu tive um apartamento que a pessoa preferiu ampliar o banheiro dela, foi feito durante a obra. Troca de piso, acabamentos, pintura, luminárias, tudo isso é feito durante a obra. A satisfação é muito grande para a gente ter com o próprio apartamento da Cris de lá, agora é só, falta se mudar, né? Todo acompanhamento da empresa, desde a parte toda burocrática até o financiamento, eles acompanharam a gente em tudo, tirando todas as nossas dúvidas, tendo muita paciência. Então, assim, profissionalismo imenso dessa equipe, está entregando praticamente o prédio pronto para morar, realmente, sem ter que se preocupar com mais nada. Hoje nós estamos aqui recebendo a Chaves, realizando nossos sonhos, a gente acreditou bastante aí no trabalho da Cris de Lar, e o prédio impecável, tudo dentro do padrão, tudo conforme a gente tinha combinado, e daqui para frente só aproveitar o nosso lar aí. Uma emoção muito grande, né? O primeiro apartamento, né? É um sonho de todo mundo, né? O primeiro imóvel e superou a expectativa. Hoje, graças a Deus, estou realizando um sonho de ter comprado meu apartamento, e hoje eu pego a chave. Estou muito emocionado, inclusive muito feliz por isso, e graças a Deus deu tudo certo. Estou muito feliz com a Cris de Lar, e eu indico ela para qualquer outra pessoa comprar com eles, porque vai valer a pena. Vocês não têm noção como o apartamento ficou lindo da Cris de Lar. A Cris de Lar realiza mesmo os sonhos, hoje eu estou recebendo a chave, estou muito emocionada, porque ao abrir a porta, eu vi que é além do que eu esperava. Música 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 Música